Ok, ainda fica a entrevista film live, Akuma. Ok, nice. Ai murit? Erau 1 si am dat, mi-am dat, dar pe la spate. Ca nu-l auzeam, nu-l vedeam nici cum. Erau oricum, erau... Erau 2. I-am dat. 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 eu não sei... eu esqueci se limpa e se... eu... não... ian da aqui só não sei que está indo lá o que está? vou citar Outro Estão mais longe Estão mais perto da minha casa Aici não é ninguém Não, mas eu não adoro Se entrar Eu ia lá, eu ia lá Eu ia lá, eu ia lá, eu ia lá Ah não, era... era lá, dois Tá bom Eu ia lá, dois Ah, é lá, eu ia lá Acho que você vai lá, você vai lá? Acho que eu vou com o botão meu Eu me dico para o arroz Você quer um mini Eu tenho, eu tenho, eu tenho que traga Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá Tô e aí, eu tenho que ir lá Tô, eu tenho! Eu tenho aí Eu tenho, eu tenho um, eu tenho um, não tenho, não tenho Ai mini, dá mini, dá mini Ah, não, não, não dá, olha tu Da, onde me deu Eu não me deu Eu não me deu Ah, vei que eu acho que não tem o player Vei que não tem o player, não tem o player a gente Ah, não? Vai, play-lá, play-se Uite, acolo Stai, stai, não tem o player Stai, 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 stai Stai, stai, stai Stai, por favor Stai, por favor Tragi em, por favor Tragi em, por favor Tragi em, por favor Tragi em, por favor Mocê Não tem o erro Morte! Ok, ok, ok Bem, bem Eu acho que não sei mais, mas... Vamos dar um um TEC Não, não tenho um TEC Ah... Ah, é necessário Não há nenhum TEC É necessário Não há nenhum TEC Não há nenhum TEC E aí? E aí? O que é isso? Morro! Dois! Me descoberto! Não é isso, não. Me descoberto e eu. Mas eu não tenho um... Eu tenho dois, eu tenho dois! Vem aqui, vem aqui! Vai ver que eu estou escutando! Hããããã! O que é isso, tudo goto? Bá tem um cara na earth! Não. Eu não conheço. Bá, c avons posisation na zona. E aí? A quem tirei, não, tenho? A quem tirei. Bí! Nú? cordão Tulsa a tua maricera? 지coسile! Estë aqui é sc valid? Sim, aham eu a minha scena aici. BA SCAR mã! SCAR AM! Ah, bom, porque não sei onde é, porque eu sei que estão escutados Um minigun Estou, estou indo Estou indo a essa Estou indo, estou indo Estou indo Não, não estou indo para a gente Ah, vai Estou, estou me deslizando Estou, não é? Ah, vai, vamos lá e nós Bom, ok Estou indo para estes, porque eu moro Estou indo para estes, estou indo para estes 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 Estou indo para estes, estou indo O que é esse cara? É alto! É o cara que você tem aqui É bom Por que você está fazendo isso? De aia? De aia? Aia! O que é isso? Aia! 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 É aqui, o helicóptero! Aia! 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 E aí? E aí? Vem lá, dá-te de lá, para não. 4 e 6, dá-te dar na zona. Ha! Vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai lá. Não, eu acessei em cima Você acessei e você? Não, não Não, eu acessei o jogo Ah, eu acessei Ah, eu acessei Ah, eu acessei, eu acessei Não, eu acessei Agencia, é a agencia Estim, estim, eu acessei Não há rost, eu mereu agenzie Că după aia pleaca, não há rost Pai, da, não há După aia estrange zona Ai, dá-le paci Ah, e zona noi, că e departe Com montu de zona Doi player acolo Unde? La parcuta aia Ah, uite acolo Deveja mais rápido Certo Deveja mais rápido Lui dê algo? Não Hai zona, hai zona, hai zona Ai launch pad? Não Ah, não Lui dê-la Lui dê-la Lui dê-la Lui dê-la Mamã, ia... Oh, sa urcat sus Da, da Hai zona, hai zona Hai că nu-l din zona Hai Mă, e zona Pai, dar, eu știu Mama, unde sa duke j'a... vimos avallou Pai, eu não vouatus I mean, eu não vougas 때문에... Bhe, bleh 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 Sh FPS Пон Unos 0 dismantling Eu não vouENS Eu não vouți Não vou teuchar Osteo腳 Digue Eu não sei se queira muito bem de mim Dei, dea-lhe faz Bom, bom, que bom atras eu, como você não vai para o fã, eu vou... Oh, e o palo De que a tua e o palo Eu estou, 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 estou Hai, pei, com o tiroliano a esta Vrei? Ah, hai, não Ai, mano, que o fio fi? Hai... Não, não... 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 Não há um shotgun? Ah, bom. Ah, bom. Ah. Bom. Não sei o que, estou a preparar. Ai, estou a dar fixa-l. Estou. 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 Estou-s? Estou. Não sei se que se que a gente vai com o trilóriano, a gente vai com o trilóriano. Vai se ver. Sim, a gente vai com o trilóriano. Ou... Vai agora, vai agora, vai agora, que se bate. Vai, 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 o trilóriano. Não é que pode traçar de trilóriano. Vai, 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 vai. O que é lá? Já andou, já andou. Vem, é, é lá. É lá? Sim, morto. Tá, bom, grana. Vem, 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 vem. Sim, vem lá. Vem, vem lá. Bine, em direita Estou, está na folie Da, eu estava muito low, não tivemos o impacto Estou, eu estava muito low Um é muito low Um é muito low Asa eu sei Uite, eu acho que... Asta é muito bom Asta acho que o suma... Não, não se arremessou. Dê-me, não se arremessou. Am dado, am dado. A morrer em zona esta. Não, não se arremessou. Não, não se arremessou. Não, não se arremessou. Ok, não se arremessou. Ok, não se arremessou. É ela? Sim, morto. Téc, bom! Grande!